Música Nesta terça-feira os parlamentares abriram a sessão ordinária analisando uma proposta do Poder Judiciário que eleva as comarcas dos municípios de Barra Mansa e Resende ao nível hierárquico de entrança especial termo utilizado quando uma comarca possui cinco ou mais varas incluindo os juizados especiais e atende uma população igual ou superior a 130 mil habitantes A proposta segue para a sanção do governador A entrança especial ela aumenta um pouco o número de juízes ela oferece aos juízes locais um futuro melhor na sua própria carreira pessoal porque todos os juízes que iam para Resende ficavam lutando para ir embora de Resende porque ali eles não podiam crescer na carreira então queriam ir para outras cidades em que a entrança fosse uma entrança especial Isso vai beneficiar demais, não só os moradores de Resende mas os moradores de Resende, Itatiaia, Coatiz, Porto Real, o entorno de Resende a elevação de entrança da comarca de Barra Mansa vai beneficiar o entorno também de Barra Mansa A proposta do Poder Executivo que cria o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado começou a ser discutida pelos parlamentares O programa é um conjunto integrado de direitos, serviços e ações de remuneração, pensão, saúde e assistência para policiais e bombeiros militares As atividades de arrecadação das contribuições, de compensações, administração e pagamento das retribuições do Sistema de Proteção Social dos Militares caberá ao Rio Previdência Contribuirão obrigatoriamente para o sistema os militares do Estado ativos e inativos e os pensionistas militares O texto recebeu 155 emendas até o momento e segue aberto para o recebimento de mais emendas até o dia 3 de dezembro A relevância do policial militar e do bombeiro militar é algo que nós temos que reconhecer Mas eu considero esse projeto imperfeito e quero fazer aqui apenas duas observações A primeira é que ele deixou de lado a garantia da integralidade e da paridade entre ativos e inativos E nós oferecemos de imediato uma emenda para corrigir esse equívoco que é uma previsão constitucional A paridade, a integridade não pode ser uma escolha do executivo, é um mandamento da Constituição Federal E a outra questão é uma previsão de uma gratificação que tem como finalidade a computação do tempo de serviço E os oficiais têm uma gratificação muito maior do que os praças Já a deputada Zeidão apresentou proposta que cria o programa de desenvolvimento cultural dos bailes das antigas Como forma de apoiar e promover o resgate cultural dos tradicionais bailes de favelas e comunidades do Rio A proposta recebeu 13 emendas e retorna para análise das comissões Também foi analisado o projeto que garante isenção de taxas de cartório e de registros para compradores de imóveis Da Companhia Estadual de Habitação e da Companhia Habitacional de Volta Redonda Financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação A medida só será possível se os compradores apresentarem títulos em cartório para o registro da escritura O projeto dos deputados Dr. Deudalto e Noel de Carvalho foi aprovado e segue para análise do governador Hoje, se você for visitar Resende, são os maiores projetos habitacionais da América Latina E se você perguntar hoje quanto é que uma pessoa paga de prestação, 32 reais e o aluguel é mil Então a gente conseguia muito baixinho mesmo, beneficiamos muitas famílias Por bem, mas até hoje não conseguiram regularizar essa habitação Porque a taxa de cartório é uma coisa muito alta E eu agora acho que a Coab, tendo essa lei aprovada, isso vai facilitar muito a vida de todo mundo A inspeção para verificação da segurança veicular e controle da emissão de gases poluentes E ruídos dos veículos de transporte escolar, veículos de carga, de transporte coletivo E dos veículos rodoviários de passageiros, deverão ocorrer durante as operações de abordagens Dos fiscais de trânsito dos órgãos competentes do Estado É o que determina a proposta apresentada pelos deputados Anderson Moraes e Renato Zaca O texto extingue as vistorias de segurança veicular realizadas no centro de inspeção do DETRAN A matéria aprovada ainda volta ao plenário para mais uma votação Também foi analisado o projeto da deputada Tia Ju Que cria a campanha de esclarecimento e divulgação das três diferentes colorações de bengalas longas Objetos utilizados por pessoas com deficiência visual O termo foi estabelecido para diferenciar das bengalas curtas Usadas por pessoas com dificuldade de locomoção A proposta aprovada segue para a segunda discussão em plenário Os deputados Flávio Serafini e André Siciliano Apresentaram proposta para incluírem na lei de gratuidades dos transportes rodoviários intermunicipais Alunos matriculados em cursos técnicos de nível médio Que já estudem ou que tenham concluído o ensino da rede pública Já são beneficiados pela lei alunos do ensino fundamental, médio e pessoas portadoras de doenças crônicas de natureza física ou mental Cuja interrupção no tratamento possa acarretar risco de vida O texto aprovado retorna ao plenário para mais uma votação Algumas formações técnicas de caráter concomitante ou de caráter subsequente Ou seja, aquela que se dá de forma paralela à formação do ensino médio Ou aquela que se dá imediatamente posterior Embora ela seja uma complementação do ensino médio Ou seja, ela está formando o médio técnico Ela não tem atualmente a gratuidade garantida E acaba que esses cursos são muito importantes Para adolescentes, jovens, trabalhadores e trabalhadoras Filhos de trabalhadores e trabalhadoras Muitas vezes eles acabam não conseguindo concluir Porque já é uma idade que o estudante tem uma pressão para entrar no mundo do trabalho Para ter uma renda em casa Justamente por isso estão fazendo cursos profissionalizantes E a gente espera com a gratuidade Garantir o direito desses estudantes à educação E diminuir a evasão nesses cursos de formação subsequente Que são muito importantes para mudar as vidas dos estudantes E para garantir também a força de trabalho qualificada para o estado do Rio de Janeiro E a história do Rio de Janeiro